E aí, tudo bem? Eu sou o Fabiano Rossi e começa agora aqui na Imagem TV o programa Jogo Limpo, o seu espaço de discussão sobre assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Você nos assiste pela Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória e também pela internet. O endereço é imagen.tv.br barra ao vivo. No programa de hoje nós vamos falar sobre redução da maioridade penal. Você é a favor ou contra? O nosso programa vai ajudá-lo a definir um pouco mais o seu posicionamento sobre esse assunto. Eu converso com o deputado federal Paulo Foleto, que votou favoravelmente a redução da maioridade lá em Brasília. E também com o advogado e defensor de direitos humanos Bruno Toleto. Ele apresenta diversas razões para ser contrário ao projeto de lei. Não sai daí. O programa Jogo Limpo está no ar. Bom, aí a gente conversa agora com o deputado federal Paulo Foleto, que está aqui conosco. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa Jogo Limpo. É um prazer a gente estar aqui fazendo esse Jogo Limpo com os nossos telespectadores. Tá certo. Deputado, o tema do nosso programa de hoje é a redução da maioridade penal. A gente sabe que é um tema que está sendo discutido tanto na Câmara dos Deputados, Temos um projeto que está sendo tramitado, já passou por algumas votações e também está sendo no Senado Federal. O senhor votou favoravelmente lá no Senado sobre esse assunto. Antes da gente entrar exatamente nesse trâmite, vamos falar um pouquinho sobre os números da violência. Deputado, o senhor acha que, de fato, a gente teve um aumento da violência no Espírito Santo, no nosso país, principalmente no que tange à violência dos mais jovens, dos adolescentes? Eu tenho consciência que sim. Nós temos uma população de jovens aí que se informou muito mais depressa, né? Eu não tenho como achar que o meu filho, que está fazendo 15 anos, daqui a uns dias, tenha o mesmo volume de informações que eu tinha quando eu tinha 15 anos. A turma mais nova está com um volume de informações muito grande com essa questão da internet. E isso trouxe modificações no comportamento da nossa juventude, dos nossos adultos também. Mas nós estamos focados nessa questão da criminalidade infanto-juvenil. E aí, com também o advento da droga com uma intensidade muito grande na nossa população, em todas elas, o consumo da droga é indiscriminado em todas as populações. O tráfico é que vulnerabiliza muito mais as populações, os jovens mais pobres, da periferia das grandes cidades. A impressão que eu tenho é que realmente aumentou muito a violência, a influência do tráfico de droga na vida dessas pessoas. Elas acabam começando cada vez mais novas no mundo das drogas. Então, será que elas estão sendo seduzidas por esse mundo cada vez mais jovens também? Nós vivemos uma sociedade, e é só a gente ver as propagandas de televisão, que influenciam muito o comportamento nosso, do ter, do consumismo. Nós estamos vivendo um processo de recessão que vai diminuir um pouco o consumo. Mas nós valorizamos muito o consumo ainda. E não o ser, o conteúdo intelectual das pessoas. Infelizmente, a nossa sociedade é assim. Uma sociedade de cunho capitalista. E quando a gente tem isso, a juventude, a impulsividade, quem de nós, né, é só lembrar da gente quando era muito jovem, quem de nós não é impulsivo durante a sua juventude, ter as coisas, apressadamente, isso faz parte dessa fase da vida das pessoas. Tem nada errado nisso, não. Então, assim, isso, essa sociedade consumista estimula as pessoas a terem. E nós temos uma população jovem vulnerável ao mundo das drogas, né? Estimular a facilidade de levar e trazer. E isso trouxe a nossa juventude mais exposta para essa questão e automaticamente aumentou o nível de criminalidade, né? Um detalhe. Lá na Câmara foram duas votações. Uma numa noite, outra na outra. Na primeira noite, que eu votei contra, é porque ela envolvia toda essa população infantil juvenil que, na maioria das vezes, é induzida pela falta de oportunidades. Nós não temos uma escola de ensino médio de qualidade. Nós não temos universidade pública para todo mundo. Nós não temos área de lazer na nossa população, na nossa juventude, que estimule ela a participar do handball, do futebol, do vôlei, do vôlei de praia. E aí ela fica mais vulnerável. E aí essa turma toda estava envolvida na primeira noite, no primeiro texto. Isso foi retirado da terça para a quarta-feira. E na quarta-feira foi um texto onde a criminalidade, a criminalização para cima de 16 anos é só para os chamados crimes hediondos. E essa é que está tramitando atualmente, né? Já foi para a segunda votação. Já passou a PEC da maioridade penal, que já teve os dois turnos de votação na Câmara, e foi agora encaminhada para o Senado Federal, para lá ser submetida a apreciação do Senado. Agora, deputado, o senhor acredita que, reduzindo de fato a maioridade, digamos que a gente reduz a maioridade no nosso país, a gente vai ter uma redução imediata, assim, dos crimes, ou isso é um processo? A sensação de impunidade, que é perceptível não só para na juventude, mas para todos os cidadãos do Brasil, e essa é uma cobrança que recai muito sobre a gente, né? Nós estamos começando o mandato, e a campanha foi o ano passado, e a gente foi muito cobrado, foi muito cobrado para nós terem os espectadores em casa, só se refletir se você, quando na época da campanha não abordou algum candidato federal, senador ou deputado, e não perguntou a ele, deputado, isso vai continuar, senador, isso vai continuar, esses jovens que cometem crimes absurdos e não são punidos. Então, isso fez com que a gente apressasse um pouco uma decisão que não vai resolver, a médio e longo prazo não vai resolver, não. Tira a sensação de impunidade imediata e faz as pessoas refletirem mais, sabe? Eu acho que o jovem hoje, que foi criado numa situação adversa, onde ele atirava com menos consequência, ele vai ter mais consequência do seu ato. Mas o Brasil precisa de políticas a médio e longo prazo, políticas de igualdade de oportunidades para essa população mais vulnerável, de punição maior para o traficante que utiliza o menor, de punição maior para os crimes do colarinho branco, crimes de político, crime de empresário. Nós estamos vivendo um absurdo nesse país, onde rouba-se 5, 6, 10 bilhões de reais, que lesa muito mais a nossa juventude do que esses crimes que eles são levados a cometer na impulsividade da idade pós-adolescência, idade do adulto jovem. Ou seja, deputado, é um processo mesmo, né? A gente precisa de políticas voltadas para a educação para mudar um pouco essa realidade desse jovem, realidade da juventude do nosso país, mas de certa forma, o senhor acredita que reduzindo a maioridade, a gente consegue ter uma sensação de... Diminui essa sensação de impunidade e esse efeito mais imediato nós vamos tê-lo. E até uma satisfação à sociedade. A gente é cobrado, por você que está em casa, para tomar uma atitude. Fomos cobrados o processo de campanha todinho e as pesquisas mostraram que é acima de 80% da população brasileira que aceita a diminuição da maioridade penal como uma das medidas para a gente diminuir a criminalidade infantil juvenil. Tá certo, deputado. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua conversando com o deputado Paulo Foleto, que está falando hoje sobre a redução da maioridade penal. A gente volta já, já. De volta com o programa Jogo Limpo, conversando hoje com o deputado federal Paulo Foleto. Estamos tratando sobre a redução da maioridade penal. O deputado federal, ele votou a favor da redução da maioridade, né, esse deputado? Portanto, eu queria falar um pouquinho com o senhor agora sobre a questão das unidades socioeducativas. No Brasil, a gente tem uma realidade que o menor, ele vai para uma unidade socioeducativa, mas a gente tem uma ideia, uma noção e a sociedade pensa dessa forma também, que elas não funcionam. Elas não realizam o seu papel, não é verdade? É. Assim como as nossas cadeias, as nossas unidades de recuperação de menores, ou as unidades socioeducativas, têm problemas. E eu queria só lembrar de um detalhe. O governo, inclusive o próprio partido que sustenta o governo, lutou muito para que a proposta não passasse, dizendo que não vai resolver, e nós já esclarecemos aqui a nossa opinião, e também achamos que não vai resolver de tudo, mas dá um freio de arrumação nesse momento. mas está completando um ciclo de quatro mandatos e não melhorou o processo. Então é fácil agora chegar para cima do Congresso e dizer o seguinte, deixa tudo do jeito que está, que nós vamos melhorar daqui para frente. E em 16 anos, do nada, as nossas unidades de recuperação de menores são muito ruins. O ministro da Justiça chamou as nossas cadeias, dos maiores, dos adultos, de masmorras. Reafirmou isso recentemente. E nós sabemos que nós temos um problema sério na profissionalização do preso, na educação do preso. Poucas unidades a gente consegue uma adesão, uma aderência do preso ao sistema educacional. Normalmente, quando a gente tem unidades terceirizadas, não administradas pelo próprio Estado. Então é uma discussão longa que nós temos que fazer, onde não só o código penal tem que ser revisto, mas também as unidades de punição, as unidades onde as pessoas cumprem as penas. E um outro detalhe, na lei, esse intervalo de 16 a 18 anos, ele não vai botar o antigo menor na cadeia junto com o maior. Não vai ser o menor abandonado. Nós teremos que criar a lei, a mudança na legislação prevê uma unidade intermediária, onde ele é considerado criminoso, mas essa unidade intermediária vai protegê-lo. Apesar de que nós sabemos muito bem, e aí volto ao início da minha fala, que a turma hoje está muito bem informada. Eu digo isso porque tem filho com 15 e com 17 anos de idade. Então, assim, a turma está lê, vê, conversa, bate-papo conosco, com os amigos, via internet, aprende coisa boa e coisa ruim também. Não é isso? Então, assim, essa unidade intermediária, ela foi pensada também nesse intervalo para proteger a meninada. Ou seja, na verdade, não é simplesmente pegar o adolescente que comete um crime e colocar na cadeia junto com outros criminosos de opção de carreira no crime. Não vai ser assim. Vai para uma unidade, ele é considerado criminoso, ele passa a ter a ficha policial, mas entre 16 e 18 ele vai ter uma unidade intermediária, onde ele, teoricamente, estará mais protegido do que no cadeião comum, que, na verdade, é uma qualificação para o crime. Eu ia dizer exatamente isso. Então, as universidades do crime são chamadas as nossas cadeias. Porque, infelizmente, ao invés de cumprir o seu papel de colocar novamente a pessoa na sociedade, ela acaba piorando a situação e ele sai dali ainda mais revoltado e na sociedade. E tem uma parte grande do judiciário, dos juristas, que são contra, que dizem assim, nós somos contra a diminuição da maior prioridade penal e eu acho que tem dois interesses. Primeiro, tem dentro da área do direito, é uma sistematização onde você cria uma maneira de dar sobrevivência dos advogados. Segundo, é que o nosso Código Penal tem N situações de recurso. Então, você tem crimes que são cometidos hoje, que vão ser julgados daqui a 20 anos, a pessoa já mudou de faixa etária e tal. Então, assim, também a necessidade de que os juristas desse país, que têm mais experiência do que eu, se juntem e façam uma revisão do Código Penal, diminuir esses recursos que tem. Tudo quanto é time de crime no Brasil, é muito recurso o que dá essa sensação de impunidade que a sociedade já não aguenta mais. Nossa, deputado, eu te agradeço muito por essa entrevista. A gente conversou um pouquinho com o deputado federal Paulo Foleto, falando sobre a redução da maioridade penal. Deputado, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Você conferiu aí a entrevista com o deputado Paulo Foleto, que votou favoravelmente a redução da maioridade penal lá em Brasília. Agora nós vamos conversar com o advogado, defensor de direitos humanos, Bruno Toledo. Ele é contrário à redução e apresenta as razões. Confira. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Prazer estar com você. Prazer é meu receber o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Bruno, você tem uma posição diferente em relação à redução da maioridade penal desse projeto que está tramitando lá em Brasília. Sim, eu sou um dos defensores radicais dos direitos da criança e do adolescente. Portanto, sou defensor do estatuto da criança e do adolescente, sobretudo da sua implementação, algo que ainda não foi feito no Brasil. Portanto, eu sou contrário à redução da maioridade penal. Tenho uma posição muito clara, muito definida, muito firme e acredito bastante fundamentada para dizer não à redução da maioridade penal. Agora, Bruno, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fez uma manobra para conseguir fazer com que o projeto fosse aprovado nessa primeira discussão, não foi? Agora, você estava dizendo que no âmbito jurídico e legal, seguindo a Constituição, houve falha. Sim, na realidade, esse projeto já tramita há muito tempo, há mais de 20 anos, especificamente esse projeto que foi votado. Então, vê-se que foi um projeto, a sua votação foi bastante assodada, bastante acelerada a partir da presidência do presidente Eduardo Cunha. E isso é muito claro, considerando o retrocesso que nós estamos vivendo no Congresso Nacional. Não só em relação a essa pauta, digo em relação à criança e adolescente, mas em várias outras pautas relativas a direitos. Estou falando da flexibilização das leis do trabalho, estamos falando, por exemplo, da revogação do Estatuto do Desarmamento, que está em andamento, do próprio Estatuto da Família, que revoga uma série de garantias que foram adquiridas nos últimos anos, e especificamente agora em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nessa parte que reduz a maioridade penal. Então, a partir da presidência do Eduardo Cunha, várias propostas de retrocesso civilizatórios, posso assim dizer, no Brasil, vêm sendo apressadas. Em relação à redução da maioridade penal, no primeiro momento ele foi derrotado, a sessão da Câmara que foi feita, a primeira análise, no plenário, junto com todos os deputados, foi feita a votação e ele perdeu. Não satisfeito, então ele fez uma manobra e menos de 24 horas depois ele colocou o mesmo projeto em votação, disfarçadamente com as chamadas emendas aglutinativas. No projeto principal, a redução seria para todos os tipos de crimes, portanto, para todos os tipos de atos infracionais. No segundo momento, que foi esse projeto que foi aprovado, somente para os crimes hediondos. Então, nesse momento, ainda pende uma votação na Câmara dos Deputados, porque é uma emenda à Constituição, as emendas à Constituição precisam ser votadas duas vezes, portanto, só foi votada uma vez, precisa ser votada mais uma vez e, nesse sentido, o que está valendo nesse momento é essa alteração que foi feita. Estou dizendo que está valendo no projeto, na tramitação do projeto, para apenas crimes hediondos. Então, se o adolescente comete um crime comum, cometeria um crime comum, ele continuaria sendo tratado como adolescente e iria para a unidade sócio-educativa. Se ele cometesse um crime considerado hediondo, então iria para a prisão. Ou seja, ainda não vale para todo mundo. Se for aprovado. Se for aprovado, porque, como eu bem disse, falta ainda uma votação na Câmara, depois ainda precisa ir ao Senado para duas votações no Senado. Então, ainda há um caminho longo pela frente. Acho que nós vamos conseguir convencer os nossos representantes, convencer a sociedade brasileira do retrocesso que está em andamento e o que isso pode significar, Fabiano, para a violência. Porque o grande mito que se coloca é que, reduzindo a maioridade penal, se reduzirá a violência. A minha análise, não só a minha, mas de todos os estudiosos da violência no Brasil, de todos os pesquisadores, pesquisadores sérios, é que, pelo contrário, reduzindo a maioridade penal, nós teremos um aumento terrível da violência no Brasil. Então, eu espero que, nesse processo que ainda falta, nós, pelo menos, consigamos dialogar e convencer a sociedade brasileira do risco que todos nós correremos com essa medida. Tá certo, Bruno. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua conversando com o advogado Bruno Toledo. A gente volta já já. De volta com o programa Jogo Limpo. Hoje, conversamos sobre a redução da maioridade penal. A gente conversa com o advogado, Bruno Toledo, que também é defensor dos direitos humanos, defensor da criança e do adolescente. Bruno, é contrário à redução da maioridade penal. E eu gostaria, Bruno, que você colocasse um pouquinho. Quais são os pontos que você acha que, dentro da redução da maioridade penal, isso vai ocasionar ou vai gerar problemas para a sociedade? Primeiro, eu queria te parabenizar, sabe, Fabiano? Eu acho que esse é um tema que precisa, cada vez mais, ser discutido na sociedade. Há uma série de mitos em torno da redução da maioridade penal. E, infelizmente, a nossa população vai muito pelo senso comum, sem analisar os dados, sem analisar, de fato, o que está acontecendo e quais são os interesses que estão por detrás dessa proposta. Então, o papel da mídia é esse, é não só repassar informações, mas, sobretudo, possibilitar uma análise mais crítica e posicionamentos diferentes. Então, eu acho que o seu programa cumpre um papel fundamental nesse momento histórico. Obrigado, Bruno. Veja, eu acho que nós precisamos entender quais são os argumentos, primeiro, daqueles que dizem que é importante reduzir a maioridade penal. E o primeiro deles é a respeito da violência. Dizem que a violência cresce a cada dia no Brasil e que esse aumento da violência, na verdade, seria a responsabilidade dos adolescentes. É fato que a violência aumenta no Brasil, mas não é verdade que a violência é responsabilidade, esse aumento da violência é responsabilidade exclusivamente dos adolescentes. E vamos aos dados. De fato, nós temos visto cada vez mais na mídia crimes cometidos por adolescentes e parece que esses crimes são a sua maioria. Isso aqui cabe uma crítica à mídia de um modo geral. O crime cometido por um adolescente tem uma repercussão imensa. Mas quando os adolescentes são vítimas, as crianças e os adolescentes são vítimas desses crimes, que são cotidianamente, eles não têm a mesma repercussão. Sobretudo se a vítima é negra, pobre, miserável da periferia das nossas grandes cidades. Isso não é computado como uma grande violência. Ao passo que quando um adolescente, especialmente os pobres, negros, miseráveis, comete um crime que tem uma repercussão, especialmente os crimes violentos, estou falando de homicídio, isso ganha uma repercussão e isso tende a fazer com que a gente pense que todos os crimes violentos são responsabilidades dos adolescentes. Os dados indicam o contrário. Apenas 3% dos crimes violentos no Brasil são cometidos por adolescente. Então nós temos 97% dos homicídios, dos latrocínios, dos crimes, portanto, envolvendo violência contra a pessoa cometidos por maiores de 18 anos. Nós estamos tentando, então, tratar a exceção como regra. Mais do que isso, se a gente for analisar o conjunto da população brasileira, especialmente a juventude, nós vamos ver que é apenas 0,5. Eu não estou falando nem de 1%. Eu estou falando de 0,5% da população infanto-juvenil, enfim, a partir dos 12 anos, estaria envolvido com algum tipo de crime, portanto, com um ato infracional. Nós temos hoje no Brasil uma média de 30 mil adolescentes cumprindo alguma medida de privação de liberdade. E nós temos mais ou menos 21 milhões de adolescentes no Brasil. Então achar que nós vamos penalizar toda essa juventude, todos esses 21 milhões de jovens que estão aí no Brasil estudando, enfim, portanto, reduzir a sua idade penal por conta de participação de apenas 30 mil adolescentes com algum ato infracional é um absurdo. É um absurdo. Agora, Bruno, a gente tem visto, assim, alguns casos, a sociedade, inclusive, na participação dessa discussão, diz que os adolescentes que cometem algum tipo de crime, mesmo sendo uma porcentagem pequena, como você mesmo colocou, segundo as estatísticas, ele não sofre uma penalidade que o reintegre à sociedade e o conserte, vamos colocar entre aspas essa palavra, né, que o corrija de uma certa forma. As unidades, as unidades socioeducativas hoje, elas funcionam? Esse é um outro mito que é importante a gente desmistificar em torno da redução. Dizem que há uma impunidade em relação aos adolescentes e, por haver, então, essa impunidade, haveria o aumento da violência, porque o adolescente cometeria um ato infracional, não teria punição, então voltaria a cometer atos. Eu quero dizer para essas pessoas que pensam isso que deveriam conhecer as nossas unidades. Eu desafio, inclusive, alguns parlamentares, alguns parlamentares do Espírito Santo, que são muito veementes em defender a redução da maioridade penal, que usam camisetas sobre isso. Eu desafio essas pessoas a irem comigo ou com qualquer outro militante dos direitos humanos a uma unidade. Essas pessoas nunca foram a uma unidade socioeducacional aqui do Espírito Santo para saber as agruras que os adolescentes que são internados lá passam. Essas pessoas nunca foram ao IML para fazer o reconhecimento de um corpo de um adolescente morto dentro dessas unidades. E, a partir dessas mortes dos adolescentes dentro do Espírito Santo, das unidades do Espírito Santo, eu quero dizer, Fabiano, e eu não sei se a população capixaba sabe disso, que desde 2009 o Espírito Santo responde a uma ação internacional na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. E o Brasil certamente será condenado por isso, em função das mortes, das violências, das torturas que os adolescentes sofrem dentro das unidades. As unidades não cumprem a sua função. O Estatuto diz que os adolescentes submetidos a medida socioeducativa serão responsabilizados, claro, não como adultos, mas como um sujeito em peculiar estado de desenvolvimento que exige para o seu melhor desenvolvimento, não a punição exclusivamente, mas uma responsabilidade pedagógica que o ensine, portanto, o erro que cometeu e como caminhar num caminho mais correto. Isso não funciona. Pelo contrário. Os adolescentes são torturados na sua grande maioria, as unidades são superlotadas, são condições muito precárias a que nós vemos e não só no Espírito Santo. Isso, enfim, é uma regra para o Brasil. Então, antes da gente pensar na redução da maioridade penal, nós deveríamos pensar no cumprimento daquilo que o Estatuto determina. Se nós tivéssemos o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente garantindo direitos, evitando, portanto, que esse adolescente fosse arrastado para a criminalidade, nós não teríamos essa discussão infrutífera, que é a redução da maioridade penal. Nós deveríamos pensar antes na causa e não no efeito. O Brasil, infelizmente, sempre pensa na consequência, sempre fica na aparência da questão, nunca na causa, nunca na raiz. E isso é em todos os problemas. Os nossos políticos não querem discutir a raiz dos problemas e ficam, então, na maquiagem, jogando para a plateia e de uma forma extremamente irresponsável. Porque eu quero dizer, Fabiano, que se nós realmente reduzíssemos a maioridade penal nesse momento, nós colocaríamos 30 mil adolescentes dentro dos presídios, dentro da escola, da pior escola do crime, que é o nosso sistema prisional. São 70% de reincidência que nós temos dentro do sistema prisional, nas masmorras que nós muito bem conhecemos e sabemos das suas condições. Colocar adolescente dentro dessas condições, convivendo com profissionais do crime. No Brasil não tem pena de morte, no Brasil não tem prisão perpétua. Um dia esse adolescente sairá de lá. Ele entrará por um crime leve e sairá para a sociedade formado num crime muito mais grave. Portanto, ao sair de um sistema prisional, um adolescente que conviveu anos naquela unidade, certamente não te dará bom dia, perguntará como vai o senhor no sinal de trânsito. Certamente ele te tratará como ele foi tratado no sistema prisional, de forma extremamente violenta. Então ele entra por um crime leve, volta para a sociedade para cometer um crime muito mais grave. Portanto, eu não tenho dúvida, porque em outras sociedades isso aconteceu, colocar adolescente em sistemas que não funcionam aumenta a violência. Ele sairá de lá muito mais violento, quem pagará o preço será toda a sociedade. E não se enganem, a população não pode se enganar. Não é à toa que junto com essa proposta vem a proposta de redução das condições para porte de arma no Brasil. Possibilitar, portanto, que a população tenha acesso a armas de uma forma mais fácil no Brasil já é uma interpretação que os próprios parlamentares sabem do que vai acontecer. A violência vai aumentar, precisamos armar a população para responder a isso. É o início da barbárie que nós já começamos a ver na sociedade brasileira. Tá certo, Bruno. Olha, o nosso tempo já está acabando, infelizmente, porque o debate está muito bom. Bruno consegue argumentar isso com muita facilidade, por dominar muito bem o assunto e acompanhar há muito tempo esse assunto de direitos humanos. Bruno, muito obrigado pela sua entrevista. Gostei muito da nossa conversa e eu quero recebê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Eu que tenho que agradecer, é sempre muito importante falar de direitos humanos, falar da vida, falar de garantias de direitos. Obrigado, Bruno. Pois é, a redução da maioridade penal é um assunto muito complexo, que demanda muito diálogo, muita conversa e muita discussão. Mas você também pode sugerir assuntos para nossos próximos programas. Envie um e-mail para a gente, contato, arroba, fabianorossi.com.br. Vou gostar muito de receber a sua sugestão e quem sabe o tema que você sugerir vai virar assuntos para os nossos próximos programas. O nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, na Imagem TV, com reprise todos os dias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Canal 13 da RCA Vitória e também pela internet, com transmissão simultânea. O endereço é imagem.tv.br barra ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu sou o Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Até o nosso próximo programa. Tchau! 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 Tchau!